Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou indo lá no centro do Recife, comprar as primeiras coisinhas para o casamento, os primeiros preparativos, viu? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha aqui o copinho que eu falei, ó, que eu queria achar. E eu achei na cor do casamento, então já revelei a cor agora pra vocês, né? Mas enfim, a cor do meu casamento vai ser lavanda. Tem essas outras opções aqui, ó. Aí eu vou levar pras meninas. Aí no caso o presente das meninas vai ser esse copinho com o lacinho dos meninos, vai ser esse copinho com a gravatinha que eles vão entrar no dia. Aí eu vou fazer uma embalagem bonitinha, vou ver se eu coloco uns docinhos, sabe? Pra ficar bem bonitinho. E aí o que vocês acharam? Deixa eu pegar aqui com mais detalhes pra vocês verem. Ó, lindinho demais. Gente, eu resolvi trocar os copinhos dos meninos por esses daqui, ó. É tipo um... Meu Deus, como é o nome disso, hein? Enfim, vocês tão vendo aí que eu esqueci. Com a tampinha branca, tá vendo? É do mesmo estilinho, só muda a cor. Aí as meninas vão ficar com esse lavanda e os meninos com esse daqui. O canudo caiu aqui dentro. Que eu tô gravando tudo com a mão só. Tia veio comigo, gente, mas ela tem vergonha de aparecer. E ela foi ali, olha, uns pratos. Aí eu vim aqui trocar. E aqui é o lacinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o lacinho pra vocês. Não, é melhor em casa, gente, porque tá uma agonia aqui. Em atualizações do carrinho, eu peguei essas bolsinhas, que eu vou colocar as coisinhas dentro. E peguei esse lacinho aqui, ó. Ele tem até uns detalhes, ó, no meu cabelo. Peguei esse lacinho aqui, que ele tem esse detalhe, ó. Que coisa linda. E ele tem... Vem 10 em cada. Aí eu comprei 2, porque eu sou exagerada, né? Exagerada. Comprei logo 20. Vai que vem algum errado, algum defeito, né? Mas já tá aqui. Vamos embora. Gente, agora eu tô aqui procurando um papel pra colocar dentro da bolsinha. Aí eu resolvi colocar esse papel celofone aqui, ó. Vou escolher esse aqui, que vai combinar com o laço. Estão vendo? O preço tá bom também. 4,90. Vem com 3 folhas. Como são 7 embalagens, porém a bolsinha não é muito grande, eu vou levar um só. Qualquer coisa, se não der, eu compro lá, perto da minha casa. Não sei se eu vou achar assim, né? Que ele é bem desenhadinho. Mas eu acredito que tenha. Lindo, né? Gente, agora eu estou aqui, ó, nesse setor. E eu vou comprar esse saquinho pra colocar as gravatas dos meninos e pra colocar o lacinho das meninas, porque o lacinho vem solto, né? Aí eu achei muito feio deixar ele solto. Aí eu vou colocar aqui, eu testei. E o lacinho coube direitinho, ficou perfeito. Aí eu tô comprando, ó, 7. São 5 meninas e 2 meninos, como eu já falei. Aí as meninas vão assim e os meninos vão a gravatinha aqui, pra ficar bem bonitinho, ó. Ai, gente, eu acho que vai ficar linda a montagem. Quando montar tudo, já tô ansiosa, e vocês? Oi, minha gente, já cheguei em casa. E eu vou agora mostrar tudo pra vocês. Gente, por favor, peço que vocês ignorem esse grilo aqui cantando. Gente, eu acho que eu já falei em outro vídeo, que o grilo tá aqui. Ele não quer sair mais, então, ele tá fazendo parte do vídeo. Viu? Então, gente, por favor, peço que vocês ignorem ele. Gente, eu vou começar... Eita! Tô nervosa. Vou começar mostrando pra vocês os lacinhos das meninas. Olhem que coisa mais linda. Olhem isso. Ele é assim, ó. Tipo uma presilhinha, sabe? Olhem esses detalhes. Eu amei demais. Eu comprei cinco, né? Porque são cinco meninas, como eu falei pra vocês. E, gente, eu comprei esse saquinho aqui. Por quê? O lacinho, ele vem solto assim. Aí, eu disse, meu Deus, dá assim solto, vai ficar muito feio. Aí, eu comprei esse saquinho aqui. E eu achei ótimo, porque eu achei ele na colavanda, né? Aí, na hora lá, eu testei. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Coube direitinho. E eu achei, gente, que ficou um charme. Olha que coisa fofa. Ficou bem mais organizado, sabe? Gostei muito. E aí, o que vocês já acharam? Aí, gente, comprei esse lacinho pras meninas. E eu comprei, gente, essas gravatinhas aqui, ó. Porque vão ser apenas dois meninos. Aí, essa gravatinha aqui vai ser do noivinho. E essa gravatinha aqui vai ser do menininho que vai entrar com a plaquinha. Foi Deus que fez isso. Aí, eu comprei as cores diferentes por isso, né? Porque a cor do noivinho vai ser essa lavanda. E a do menininho vai ser essa daqui, ó. Que vai entrar com a plaquinha. Foi Deus que fez isso. Aí, eu comprei, gente, o saquinho também pra colocar deles. Pra não colocar solto, sabe? Na bolsinha. Aí, eu vou colocar dessa forma aqui também, ó. Aí, eu comprei tudo na mesma coisinha, né? Já que é a cor do casamento. Aí, eu comprei assim. Olha que coisa linda. Eu meio demais. Mas é o que vocês acharam. Aí, gente, vamos lá. Vou mostrar pra vocês primeiro. Gente, eu tô me afastando aqui porque eu coloquei tudo aqui no sapato pra ficar melhor. De mostrar. Eu vou mostrar pra vocês agora os copinhos dos meninos. Eu comprei esse daqui. Eu tinha comprado lilás. Eu tinha pego lilás também, como vocês viram lá na loja. Eu não sei se eu mostrei aqui. Eu acho que eu mostrei, gente. Mas, enfim. De primeira mão, eu ia comprar tudo lilás. Mas, depois eu disse, não. Vou comprar essa coisinha aqui pros meninos pra dar um diferencial. E eu achei que ficou bem melhor. Olha. Aí, ele é esse estilinho aqui. Tipo metalizado, né, gente? Não sei se é assim que fala. Mas, enfim. A tampinha branca, vem o canudinho. Eu amei. Aí, essas duas vão ser dos meninos. E o copinho das meninas vai ser na cozinha lavanda. Com a tampinha branca e o canudinho lavanda também. Olha que coisa fofa. Eu amei demais. Aí, deixa eu pegar aqui agora as bolsinhas pra vocês verem. Gente, eu comprei essas bolsinhas aqui. Eu queria a bolsinha no tom de lavanda também. Mas, aí, eu não achei. Aí, eu comprei ela assim mesmo. Achei que ficou... Que vai combinar. Aí, aqui na bolsinha vai o copinho. No caso das meninas, né? Vai o copinho. E o lacinho. E o dos meninos vai o copinho e a gravatinha. Aí, gente. Eu achei que esse tamanho foi ideal. Porque o copinho não vai ficar parecendo. Vai ficar bem direitinho, sabe? Aí, aqui na frente vai... É... Uma folhinha escrita. O nome de cara é criança. Por exemplo, vai Júlia. Aí, eu vou descrever e tal. Você aceita e tal. Tudo bonitinho. Quando eu fizer, eu vou fazer na gráfica essa semana ainda. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Tá bom? Aí, gente. Eu comprei esse papel aqui. Olhem como ele é. Eu não sei se aqui vai focar. Ele é um papel branco. Porém, ele tem uns detalhes. Aí, eu vou colocar esse papel dentro dessa bolsinha aqui. Pra não deixar as coisas soltas. Sem nada. Vai ser essa bolsinha. Esse papel dentro. Aí, em cima do papel, eu vou colocar, né? O copinho das meninas. O copinho com o lacinho. Assim. Bem bonitinho. E os meninos, o copinho com a gravatinha. Bem bonitinho. E eu comprei esses lacinhos aqui, ó. Comprei branco. Porque combina, né? Pra menina e menina. E esse lacinho branco, ó. Ele também tem alguns detalhes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eles também tem alguns detalhes. Então, vai combinar com o papelzinho que eu vou colocar dentro. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Tipo assim. Vou fazer um lacinho. Vou colocar aqui bem bonitinho. Aí, gente. Eu tô pensando em comprar aqueles pirulitos grandes. Pra colocar. Pra ver se é mais de criança, né? Que a criança gosta disso. Aí, eu tô pretendendo colocar um pirulitão aqui na frente. E tô pretendendo também comprar uns docinhos. Pra colocar aqui dentro dos copinhos. Mas aí, quando eu montar. Eu vou mostrar pra vocês. Gente. Lembram que eu falei pra vocês que eu iria comprar uns docinhos. Para colocar nos convites das crianças. Pois bem. Comprei. Eu comprei. Fini. KitKat. E Jujuba. Para colocar dentro dos copinhos. E esse pirulito. Gigante. Para colocar do lado de fora da bolsinha. Quando eu montar. Eu mostro pra vocês de direitinho. Gente. Tá aqui os convites. Que eu falei pra vocês que eu iria imprimir, né? Pra colocar em frente da bolsinha. Aí, ficou dessa forma aqui, ó. Cecília. Em nosso conto de fadas. A princesa mais linda do mundo. Não pode ser esquecida. Aceita ser nossa porta aliança. Yasmin e Matheus. Olha que coisa linda. Aí, aqui tem todas, né? Sara. Cecília. Júlia. Aí. Tainá. E Melissa. Que são as meninas. E os meninos. Ficou dessa forma aqui. A presença de uma criança traz luz e serenidade para a vida. Por isso convidamos você para iluminar o nosso grande dia. Queremos o seu sorriso para alegar o nosso casamento. E encantar nossos convidados. Aceita ser nosso pagem. Eu acho que é pagem de gente que fala. Aí tem Arthur. E Enzo. Aí esse papel, gente. É um papel adesivo. Aí é só eu cortar. E colar na bolsinha. Eu preferi assim o adesivo. Porque eu fiquei com medo de... É... Pega outro tipo de papel, né? Para ter que colar com dupla face e tal. E rasgar. Ou então ficar com aquelas bolinhas. Eu preferi assim. Aí é o que vocês acharam. Aí essas flores, né? É a cor do casamento. A arte do casamento. E o convite. Achei que ficou lindo. Quando eu montar tudo eu mostro para vocês. Gente, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Já colamos o adesivo aqui na bolsinha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha para isso. E agora... Vamos colar em todas, tá? Gente, já colocamos todos os convites. Nas bolsinhas. Aí, gente. Desde o começo eu estou falando para vocês que são sete crianças, né? E aqui só tem seis. Por que, Yasmin? Por que? Uma das crianças é do Rio de Janeiro. Que é meu primo. Então eu não vou entregar agora, né? Eu mandei para ele o convite virtual. Aí só no dia do casamento que eu vou dar a bolsinha dele, né? Que eu quero entregar. Ah, tadinha bonitinha. Como eu fiz com os outros. Como eu vou fazer, né? No caso. Que eu vou entregar amanhã. Olha que coisa linda. Gente, lembram que eu falei que eu comprei um papelzinho para colocar dentro, né? Eu não sei se focou muito bem na hora, mas olha isso. É a coisa mais linda do mundo, gente. Agora vamos colocar aqui dentro das bolsinhas. Para colocar as demais coisas. Olha isso. Foquem nesses detalhes. Estou apaixonada. Gente, já está aqui, ó. Tudinho. Num saquinho bonitinho. Olhem como ficou fofo. Gente, vamos montar agora os copinhos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. O Kit Kat, o Fini e a Jujuba. E do lado de fora da bolsinha, o Pirulito. Então está tudo aqui. A gente vai montar agora. Os copinhos já estão por aqui também. Gente, e esse foi o resultado dos convites. Das minhas, daminhas e páginas. Gente, eu amei demais. O que vocês acharam? Se você gostou, você curte, comenta e compartilha. Gente, eu amei demais, demais, demais. Simplesmente fui pensando, colocando em prática e deu esse resultado incrível. E super infantil, né? Ao mesmo tempo. As crianças também amaram. E é isso, gente. Aguardem o próximo Diário da Noiva. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.